Eu espero que o sócio, o torcedor, este que tem o poder ali de decidir, ele tem na mão o voto, que ele pense muito bem, não jogando o seu voto fora. Não há motivos que me faça entender uma nova gestão de Alessandro Barcelos, um dos piores presidentes da história do Esporte Clube Internacional. O torcedor colorado na gestão, Alessandro Barcelos, passou muita vergonha, sofreu muito. Então não existe motivo para eleger este cara novamente, a não ser que você que tem esse poder de voto seja mal intencionado, vai ganhar alguma coisa em troca. Ou é muito desinformado, porque não existe motivo para colocar um presidente tão incompetente novamente no poder do Esporte Clube Internacional, este clube gigante que há uma década, mais de uma década, não conquista um título relevante. E estamos sem chegar na final do gauchão já por duas temporadas. Então não existe, eu acredito, em sã consciência não existe a menor possibilidade do Alessandro Barcelos ser novamente o presidente do Internacional. Eu acho que essa, da Alessandro, Abel Braga, Sonda, Fernando Carvalho, todos apoiam o Melo. Se o Melo será o melhor presidente da história do Inter, tomara que seja, tomara que seja. Assim como eu queria que o Alessandro Barcelos fosse o melhor presidente. Não importa o que ele pensa, ideologicamente, se ele é de um lado ou se o Melo é de outro, isso não importa. No futebol, especificamente, o que importa é levantar taça. Ah, mas eu sei, existem aí os alucinados, aqueles torcedores bitolados, que podem querer defender o Alessandro Barcelos, querendo refrescar a memória do torcedor com os Quazes. O Inter quase foi campeão. Se aquele gol do Edenilson, claro que ali, ali a gente foi roubado. A verdade é essa. Mas a gente só ganha alguma coisa quando a gente merece. E vamos dar real aqui, meu amigo. Alessandro Barcelos merecia ser campeão com o Inter, pelo trabalho que ele havia feito, pela sua incompetência, pelo dinheiro mal gasto. Ele merecia ser campeão da Libertadores ou brasileiro. Então, quando a gente não merece, as coisas não vêm. Quando o trabalho é mal feito, é o detalhe que faltou no gol do Edenilson, é o detalhe lá que faltou para o Ener Valencia errar aquele gol de cabeça. Mas, seja sincero comigo, um presidente que quase levou o Inter à ruína, ele merecia ser o presidente da Libertadores, campeão da Libertadores. Claro que para nós, torcedores colorados, isso é... Eu queria que o Inter fosse campeão mundial com o Alessandro Barcelos. Estou nem aí, mas, parando para pensar friamente, ele merecia? Não merecia, né? Então, o resultado não vem. Quando o trabalho é mal feito, quando a pessoa não merece, as coisas não vêm. Então, por esse motivo, já deu de Alessandro Barcelos, um dos piores presidentes da história do Internacional, junto com o Pífero, porque derrubou o Inter. Assim como o que eu vou dizer aqui, vai doer no coração do torcedor colorado, assim como dói no meu coração, mas com a gestão do Pífero, nós não tínhamos como cair. Não foi aquele jogo contra o Santa Cruz. Eu, inclusive, estava lá, em 2016, onde o Vitinho foi xingado porque demorou para sair de campo e nós levamos aquele gol do Leonardo Moura. e ali faltou pouca coisa para o Inter não ser rebaixado. Não foi por isso. Foi pela incompetência. Foi pela falta de honestidade naquela época do presidente, do Pífero. E depois veio aí, à tona, o que realmente estava acontecendo, né? Jogadores sendo catados daqui e ali para render uma grana aí, por fora. Bom, nem dá para avançar muito nesse assunto, mas aquele presidente merecia ser rebaixado. E esse presidente também não merecia ser campeão da Libertadores, ele não merecia ser sequer um gauchão. Então, não há motivos para insistir naquilo que está dando errado. E é por esse motivo que eu acredito que Alessandro Barcelos não tem a menor chance. Eu não sei nem por que ele já não entrega o seu mandato nas mãos do Melo, porque não tem a menor chance e será até se justiça for feita e realmente não haver interesse por parte de alguém, ele ganha de lavada. O Melo ganha de lavada. Então, quando a gente não merece, a gente não ganha.